Fala galera, beleza? Você está no Game Over Pro e estamos de volta com o projeto Zoom Boyd, rapaziada Continuando aqui nossa aventura Segundo episódio dessa série maravilhosa Que está começando aqui no nosso canal É o seguinte galera Eu dirigi a noite toda Certo? Parei o carro Aqui perto de uma casa Inclusive eu entrei nela aqui pra beber água Eu estou um pouco resfriado Não encontrei ainda Posto de gasolina Nem o mercado, nem nada Continui exatamente onde nós estávamos E também é o seguinte Lembrando você que é novo por aqui Não esquece de se inscrever, deixa aquele like maravilhoso E vamos que vamos aí Participar desta aventura Aqui no projeto Zoom Boyd Eu coloquei algumas coisas no carro Galera, mas é o seguinte Eu preciso colocar comida e água, tá ligado? Pra sobreviver A gente vai procurar os itens pra tentar Achar também o lugar onde a gente vai construir Nossa base, certo? Vamos ver aqui Que merda é essa aqui, cara? Aqui tem bastante comida, beleza Ó, caixa de suco Vou pegar Algumas coisas estão em inglês De novo, né? Laranja Garrafa de alguma coisa italiana ali Abacaxi, beleza Não vou pegar tudo Tem até pepino Não, não é pepino não Não é pickles não Hum, twist donut Beleza, eu gosto de donuts Donets É, manteiga Graper, não Arroz Caneca vazia Caneca Faca de manteiga Forma redonda Vou pegar frigideira Vou pegar os pósforos A gente vai precisar, né? Lata de milho Lata de chili Não Panela grande Sal Salgadinho A gente precisa Ah, tá Forma redonda Caneca vazia Será que dá pra encher a caneca Com água aqui na parada? Vamos ver aqui Encher caneca vazia Dá pra encher Beleza Vamos beber a caneca com água Vamos ver Criar bebida Donuts Ó, criar ou fazer o café aqui, galera Fazer o café Beleza Aonde que foi parar? Caixa de suco Aqui, ó Estante o café Vamos beber, velho Já estou com um pouco de fome mesmo Vamos comer a laranja Vamos saciar essa fome aqui Vamos sair fora dessa casa Apesar que eu preciso de remédio, né? Estava um pouco resfriado, mas já melhorou O boneco já melhorou A gente ia ver se tinha comida aqui Tá, vamos Beleza Eu vou encher de novo a caneca, galera Vamos vazar daqui, mano Vamos lá em busca dos itens que a gente quer Vamos dar uma olhada nesse carro aqui Vamos dar uma olhada nesse carro aqui Vamos dar uma olhada na traseira dele aqui Pra ver se tá aberto Opa, acho que tá aberto, hein? Não tem nada Não tem nada aqui Tá aberto ou não? Tá trancado, né? Vamos lá Vamos pegar nosso carro Joguei algumas coisas dentro do carro E também tem no porta-mala Dá pra você fazer isso Vamos clicar aqui É tipo uma fazenda, né? Não sei se isso aqui é o limite do mapa Eu acho que sim Vamos pra lá, ó Não tô vendo zumbis nessa área aqui Não encontramos nenhum mapa ainda Então assim, galera Vou continuar andando aqui Se eu não encontrar nada agora, né? Acabei de bater o carro Vai ter bonito ali Eu ia pausar pra gente voltar da onde encontrássemos alvo Mas acho que agora a gente vai encontrar aqui Né? Tem umas estradinhas aqui E pá Vamos ver Ó, tem uma casa ali Tem outra casa aqui também Um lugar mais Tranquilo aparentemente, né? Não tem Nossa Não tem Não estou vendo zumbis Opa, esse carro aqui tá livre, hein? Dá pra gente pegar ele pra nós Vamos ver se tem alguma coisa aqui no porta-mala Tem merda nenhuma Tem uma casinha aqui Vamos lutear, galera Ó, tombox Isso é bom, hein? Tem cigarro Tem martelo Eu vou querer um Aqui não tá aparecendo Pra pegar só um Não tá aparecendo a posição ali, ó Tá meio tampado Então eu vou colocar Pra pegar tudo mesmo Sucata de metal Vou pegar Ó, o Watercrate É uma caixa de De Uma caixa de madeira Isso aqui, ó Acho que é uma corda Temos aqui um funil Algumas coisinhas aqui Eu vou pegar tudo Menos cigarro, galera Não é legal você colocar o O boneco pra fumar Porque uma hora o cigarro acaba Aí você vai tá viciado no Na nicotina, tá ligado? Ó, martelo Também é bom pegar martelo Deixa eu levar tudo isso aqui Ixi, já tá mostrando ali Que eu tô Sucado de metal Já estou Com Já estou carregando Peso demais, né? Aqui, ó Tem a chave de fenda Terminal strip Vamos pegar também Esse carvão aqui Vamos levar tudo lá E jogar dentro do carro, cara Qualquer coisa Eu tenho que ver Essa van caber mais coisas, né? Porque esse carrinho Que eu tô aqui Esse carrinho parece Escorte, velho Eu acho que aqui Tá tudo lotado, mano Aqui não cabe mais nada, não Encheu Encheu, encheu, encheu Vamos entrar dentro dele E aqui dá pra jogar também, ó As coisas aí dentro Ó, tô colocando bastante coisa Dentro do carro Pra aliviar o peso aqui, né? Beleza Já aliviei bastante Já tô aliviado Já, ó Come quase tudo Acho que vai Vai caber tudo E aqui, ó E aqui o legal É o seguinte Dentro do carro aqui Eu posso consumir As paradas que eu coloquei, né? Ó, vamos pegar A lata de milho aqui Não, a lata de milho Tem que abrir Eu tenho que achar O abridor de latas Ó, comer Vamos comer um salgadinho Vamos vazar dessa área aqui Não é a área que a gente Tá procurando A gente tá procurando Ali o centro da cidade Tem a igreja Tem o supermercado E, rapaz Não vai achar nada desse lado, hein? Vamos voltar Vamos dar aquela pausada, galera Pra deixar um lugar bacana A gente volta novamente Voltando aqui, galera Encontrei um lugar bacana Bem afastada da civilização Com alguns caixotes Aqui numa casa Passei em outras casas também Mas nada de interessante Mas aqui tem loot, hein? Esses caixotes Tem coisa pra caramba, galera Tem muita coisa aqui Vamos ver Ó, tem carvão Tem arame Isqueiro Martelo Caixa de metal Máscara de solda Então tudo isso aqui Vai ser legal pra gente Inclusive eu vou equipar aqui Ó, mais um recipiente O metalbox É, isqueiro já tem Vamos ver essa outra caixa Martelo Cigarro Sucato de metal E Uma parte ali Interessante Seguinte Vamos equipar aqui Uma O rastelo, galera Achei o rastelo, velho Isso aqui é uma Equipamento de De Fazendas Alguns lugares que As árvores Soltem as folhas Por exemplo, pessoal Usa o rastelo Para juntar Vou usar como arma Porém Sem zumbis, hein? Cadê os zumbis? O carro não está legal O carro está acabando a gasolina, galera Estou indo mais para o fundão aqui também Depois se der merda A gente vai ter que dar um jeito De encontrar gasolina Outro carro, né? Vamos procurar aqui Ver onde que A gente sai, cara Estou seguindo o interiorzão aqui Interiorzão, hein? Vou dar uma descida Estou indo reto ali Não está acontecendo nada Está uma casa aqui também Uma área afastada, né? Uma área super afastada É como se fosse avenida Porque ela é um pouquinho mais grossa Interessante isso aqui também Só que a gente se distanciou Da civilização Que já está destruída É claro, cheia de zumbis Mas Eu tenho que sobreviver E a coisa vai ficar feia Olha lá, ó A gasolina já está quase entrando Na reserva Ó, para chegar no lugar Muito importante ou não? Grosso aqui, hein? A gente não tem mapa Estamos sem mapa ainda Cadê casas? Cadê construções? Cadê zumbis? Nem os zumbis Não querem ficar nessa área aqui Gente, estou longe Estou muito longe Vocês não fazem ideia Não fazem ideia De como eu estou longe, cara E só batendo ali Cada vez mais destruindo o carro, né? Vamos lá continuar Quando encontrar alguma coisa Galera, não estou legal Tem que parar aqui Machucou o boneco Acho que o boneco está ficando a noite Ele vai ficar cansado Ó Estou com feridas leves Estou sonolento Já estou com sono E estou com muitas coisas Carregando muitas coisas Carregando muitas coisas Nas costas Beleza E eu estou um pouco gripado Galera É o seguinte, mano Vamos entrar dentro do carro aqui Vamos Transferir tudo Acho que não dá mais, hein? Para transferir as paradas Tem as revistas Eu usei as revistas Tem vara de solda Garrafa vazia É importante levar a garrafa vazia Para a gente colocar água Vamos largar esse carvão aqui Vamos tentar dar mais uma evoluída aqui Daqui a pouco a gente volta É, galera Deu ruim O que acontece? Eu cheguei num lugar, mano Nossa senhora Cheguei num lugar Lá, indo lá para o fundão Que não tinha mais É Não aparecia nada demais Não aparecia nada Só aquelas casas Aquelas fazendas e tal Ó, tem uma chave aqui E daí O que aconteceu? Perdi o carro Acabou a gasolina Achei alguns carros no meio do caminho Não tinha gasolina Ó, esse aqui É esse mesmo? É isso mesmo que eu estou ouvindo, produção? Acho que não Não tem chave Então Daí não consegui gasolina Tive que voltar a pé Mó caminhada, galera Nossa Morou demais para voltar, cara Desanimo Desanimou legal, hein? Vamos ver o que tem aqui Chave inglesa Tem um macaco também Beleza Vamos lá Estou com o rastelo na mão Trouxe algumas coisas na mochila Ó, o carro aqui é igual o que eu tinha Não sei se vai dar para Entrar nele Vamos ver A maioria dos carros está dando para entrar Para trocar de assento Ah, e outra Eu fiquei preso no carro, cara Eu não conseguia Não tem chave Eu não conseguia nem descer do carro Nossa Foi terrível, mano Foi horrível A situação que eu passei, mano E cadê os zumbis, mano? Os zumbis não estão por aqui? Vamos ver esse carro que está O que temos aqui O que temos aqui? Está tudo apagado, velho Está hardcore Não consigo ver nada, velho Nossa Nossa, 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 nossa Certo Não tem nada aqui Quer dizer Até tem alguma coisa aí, sim O que acontece É que eu não consigo enxergar, né? Eu tenho que esperar o dia O dia passar Talvez eu vou colocando aqui Para ir mais rápido Para ver se amanhece, né? Vamos lá, galera A gente tem que achar outro carro, cara E o pôr de gasolina também Barris A gente precisa, cara Ó, tem um lugar aqui Vamos entrar Aqui não Está trancado Aqui está entrancado Tem uma portinha aqui Oh, talvez seja aqui, hein? Varejãozinho Ó Aqui Que tem de comida Não é brincadeira, hein? Vamos comer uns morangos Beleza Vamos pegar aqui Algumas frutas Tem muita comida, cara Vamos pegar a banana Beleza Vamos lá Aqui tem bolinho Aqui tem um mercado, cara Aqui tem um mercado, cara Até que enfim A gente achou o mercado, hein? Comida de criança Chocolate Ó Refrigerante de laranja Suquinha de laranja Cara Que tem de comida Que não é brincadeira, hein? Mel Talvez seja importante Para frente Ah, pelos vídeos Que eu estava assistindo Da rapaziada aí Parece que é bom Engordar, né? O boneco Dizem que é bom Engordar o boneco, cara Ele vai engordando Ele vai ficando magro Ele engorda até Saco E pro saco Que é um mercadinho Varejãozinho mesmo, hein? Mano Não tem as coisas boas Ó Tem um livro aqui Temos pregos Vamos pegar Aqui é Bastante comida congelada Vamos ver se a gente Tem aqui Sorvete Tem como comer direto Sorvete Aqui está mostrando Que eu estou morto, né? Em pé Me nem em pé, mano Covarde Que eu estou com medo Claro que eu estou com medo, mano Tempo todo O jogo de zumbi Você tem que estar com medo E isso é bom Que o boneco esteja também, né? Salsicha Tem salsicha aqui, não? Bobinho, não Vamos ver o que temos aqui Pro fundo Não tem nada Beleza Aqui praticamente É mercadinho de comida, cara Então Melhor deixar trancada Aí pra o vagabundo Não entrar, né? Só achar uma casa, galera Pra dormir Casa, casa Acho que não é casa não, hein? Bala no céu Está trancada aqui Não dá pra ver o que que é Vê se fica de dia Tá ficando cada vez mais noite Ai meu Deus, gente O que que é isso? Ó, tem um carro aqui, hein? Torcer pra ele Tá trancado Torcer pra ele estar aberto, não Torcer pra ele estar trancado Eu acho que a gente Se deu mal nessa, hein? Vamos lá Vamos seguir aqui Mas não tô ouvindo zumbi, velho Bugou? E voltando por onde a gente chegou Se eu vir pra cá Não tem nada Bagulho está escuro, galera Vamos dar aquela pausa A gente vai voltar já Rapaziada Começou a chover Atrovejar Tempestade total Neve, mano Tá nevando e tá chovendo, cara Eu tô naquele lugar escuro Que a gente tinha encontrado O negócio tá Tá tenso, mano No jogo pra mim Coloquei ali o tempo Pra andar rápido Pra ver se fica de dia Mas não vai, velho Tá Noite eterna A noite que nunca acaba No jogo Projeto Que zumbóide, velho Tá Tá tenso Tá tenso Tudo super tenso Será que a gente vai morrer? É, rapaziada Eu acho que a gente vai morrer, hein, mano Na boa Vou morrer já no segundo episódio A gente vai descobrir isso No próximo, certo? Vou ficando por aqui, rapaziada Vou tentar Desvendar o mistério De como Sobreviver mais Encontrar Encontrar alguma casa Porque está tudo escuro Pode ver que já aconteceu Muita coisa aqui, ó Que eu tenho que resolver Espero que vocês estejam gostando Do jogo Gostando da série Certo? Fiquem com Deus E até a próxima, molecada Valeu Falou Tchau 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 Tchau